Bung virar um Yonkou é sem dúvidas o hit do momento, pirata que sempre está no lugar certo e na hora certa, acaba de ganhar uma revelação e tanto, seus comandantes Yonkous são ninguém mais, ninguém menos que Draculi Mihawk, os olhos de Falcão e Sir Procodile, a questão é como eles foram recrutados por Bung, não só isso, escutamos sobre uma nova lenda, um homem misterioso com uma cicatriz de queimadura, quem seria essa figura, além da espreita, o pirata misterioso que conversava com Crocus ou alguém já conhecido, que era as respostas desses grandes mistérios, junto com a confirmação do próximo tripulante dos chapéus de palha, então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari, com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, ah claro que estão o melhor capítulo da história do Bung, os comandantes Yonkous de Bung revelado, próximo tripulante dos chapéus de palha, mistérios sobre Pluton, quem é a figura misteriosa com uma cicatriz de queimadura, tem muita resposta legal nesse vídeo, assiste até o fim, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que é mangarático, dispara o like, agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1056. Então vamos lá galera, nossa história de capa acabou de ficar mais interessante, porque temos nela Katakuri, e o vem prestes a atacar os irmãos da Jerba, fico feliz de ver Katakuri de volta, e de maneira nenhuma os irmãos conseguem derrubar esse monstro, ainda mais junto de o vem, talvez tenhamos quem sabe uma redenção de Vinsmoke Judge aparecendo para segurar essas feras, enquanto seus filhos possam escapar, ou alguma outra coisa que venha a interromper esse ataque, temos mais infiltrados nessa ilha aí, e a notícia da queda da Big Mom também já pode ter se espalhado pela ilha de Holy Caker. De qualquer forma, nosso capítulo começa depois que o banquete terminou na capital das flores, Shinobu e Raizo estão deitados na cama totalmente desnutridos, enquanto as bainhas vermelhas estão pedindo para eles se segurarem, eles ficaram com uma aparência de casca vazia, depois que o almirante Aramaki sugou todos os seus nutrientes, e as bainhas vermelhas aceitam que o almirante disse algo verdadeiro, que Kaido era um impedimento que mantinha os seus inimigos distantes e afastados do país de Wano. Há um ponto importante da história nesse tópico levantado, que as bainhas estão falando sobre a necessidade de Wano possuir um impedimento poderoso como Kaido, é real, não acho que nenhum lugar agora no mundo é seguro no momento, e temos uma ideia de como o mundo já começou a virar de cabeça para baixo, desde que os chapéus de palha e seus companheiros acabaram entrando no país dos samurais. O Yonkou é um título de renome, infâmia, peso, não se refere ao capitão e sim todo o conjunto de sua frota, antes ninguém atacava Kaido apenas por conta que esse título trazia de significado, era preciso um exército equivalente ao dele, e mesmo uma Yonkou como Big Monk tentou invadir, foi facilmente chutada por King Cachoeira abaixo. Esse é também o motivo que fez o Barba Branca não vir ao socorro do país de Wano, mas e agora? O que acontece em qualquer lugar que não esteja sobre a proteção direta de um Yonkou como sendo sua base? Ele pode facilmente ser invadido como vimos aí com o Almirante. Então as fronteiras do país de Wano continuarem existindo, foi uma escolha muito sábia de Momonosuke, pois mesmo que Luffy tenha Wano como parte de um território, como um aliado, nada impede invasões, só ver Barto queimando as bandeiras de Shanks o Ruivo. Kinemon pede desculpas porque ele estava em Kuri com Tsuru, enquanto tudo acontecia com os Almirantes e as bainhas. Vemos que a sua esposa acabou se queimando no incêndio que ocorreu, onde ela ficou para ajudar as pessoas que lá estavam, e é legal ver que o Kinemon encontrou o seu verdadeiro One Piece, o seu tesouro foi finalmente encontrado. Uma das coisas que impediu aí as teorias de que Kinemon vir a morrer na história, era justamente seu encontro com a sua esposa que não tinha acontecido ainda. Mas então temos uma revelação interessante, a cena muda, Carrot chega porque foi chamada por Inuarashi e Nekomamushi. Inuarashi diz então que ela foi nomeada para ser a nova governante do Dukado de Mokomo, que acaba chocando Carrot e é nós também. Inu e Neko dizem que eles vão ficar em Wano para proteger o Amorosuke com os samurais, e ela é uma das poucas pessoas talentosas que foram para o exterior, que tem experiência, então ela deve ter o que é necessário para a próxima era. E mesmo os minkis mais fortes como Wanda ou Xixilion, acabam aceitando ela como líder do seu povo, e junto dela também herdar a vontade do testamento de Pedro que acabou reforçando. Nekomamushi e Inuarashi deixariam o Zou para eles. Primeiro que eu gosto de ver Oda colocando preto no branco aqui, escrito sobre a vontade herdada, e como isso tem um impacto direto no sonho e no destino das pessoas. Já Carrot, líder dos minkis, pode não agradar alguns fãs que queriam ela definitivamente no bando dos Chapéus de Palha, e até faz sentido, porque ela ainda é literalmente uma criança sem muita experiência na questão de liderança. Mas o raciocínio de Inuarashi e Nekomamushi aqui, é que ela herdou a vontade de Pedro, e viajou por muito tempo com o homem que vai trazer o amanhecer ao mundo. De qualquer forma, colocar ela como nova governante de Zou, é uma maneira narrativa de Oda retirar Carrot da história por enquanto, e não viajar mais com o bando. Resta saber se ela vai realmente aceitar ou não. Agora vemos Momonosuke, Ryori e Sukiaki, que acaba revelando a eles que é o seu avô, eu gostei bastante dessa cena, o Sukiaki não tem culpa das coisas que aconteceu, se esconder não adiantaria nada, eu não concordo obviamente com as escolhas dele, de insistir ser alguém diferente, quando seu neto estava bem ali na sua frente, mas é bom ter essa conexão novamente, pois ele vai ensinar Momonosuke sobre a origem dos poliglifes, e claro, sua escrita misteriosa. Grande destaque aí para Kinemon, todas as bainhas já desconfiavam que o Tengu não era um ferreiro qualquer, mas vemos o rosto surpreso de Kinemon, porque ele nem mesmo pensou na possibilidade do Tengu ser Sukiaki. Sukiaki diz então que tem algo a dizer para todos eles, mas que depois disso ele quer se aposentar, sem que os civis saibam mais nada sobre sua existência. Provavelmente vão ser aí os mistérios acerca da família Pozuki e do país de Wano, inclusive o Wano está construindo galera, um retorno ao Wano e vocês já vão entender o que eu estou dizendo, mas por enquanto, vemos a tripulação, o Frank fica surpreso de que Pluton não apenas esteja em Wano, mas que tenha existido, e o Luffy pergunta se o Frank não queimou as plantas de Pluton no passado, na qual o Robin confirma que sim, a arma antiga que possui o nome de um deus, Pluton, está ali e quero saber se o Luffy quer ela, mas ele não precisa de nada disso. Fato mais importante desse diálogo, sem dúvidas, que me pegou até de surpresa, é o Luffy lembrar que o Frank queimou as plantas, porque o Luffy lembra de alguma coisa, né? Vamos lá, o fato de Odin querer libertar Pluton, o que isso significa? Eu creio que é porque esse foi o navio original de Joy Boy, e como ele sabia que o Soberano voltaria, ele queria libertar o navio capaz de mudar o mundo. Uma coisa é certa, ainda veremos o nosso Joy Boy, Luffy, utilizando Pluton, talvez não a original, mas a oriunda das plantas que o Frank veio a queimar, porque elas existiam inicialmente como uma contramedida para parar o navio original, caso caísse em mãos erradas. Enquanto eles estavam falando sobre armas, uma linda Shinobu aparece com Otama, perguntando se eles estão dizendo que mulheres maduras são como armas ancestrais. Do nada a Oda meteu essa, a Oda é muito comédia. A Shinobu emagreceu e voltou a ser alta e bela. Otama fazendo uma pose ninja, também vai ser a coisa mais fofa que você vai ver hoje. Ela diz a Luffy que ela se tornou uma verdadeira aprendiz de Shinobu e pede para a Luffy para torná-la sua na cama na próxima vez que eles se encontrarem, quando ela se tornar muito mais forte. Isso aqui é muito legal galera, porque Otama não vai no navio do Luffy agora como um aprendiz, mas existe uma promessa entre eles. E como o ano vem sendo configurado para um retorno para esse país, meio que temos também nossa próxima tripulante já confirmada. Nesse meio tempo, vemos Karibou que finalmente surgiu à espreita e mais uma vez escuta falar de uma arma ancestral, no caso Pluton, dizendo que ele tem que contar isto para aquela pessoa. Se lembrem que ele também escutou sobre Poseidon, quem é a pessoa que ele vai contar sobre as armas ancestrais. Poderia ser a figura misteriosa ao qual Kid menciona no final o homem com a cicatriz queimada? Pode ser, mas as melhores apostas são sem dúvidas o Barba Negra. Também não dá para descartar, sabe quem? O Dragon e os seus revolucionários, pois nas histórias de capa que contam como o Karibou foi parar no país, deu ano, ele foi confundido com o comandante revolucionário. Então pode ter uma dica deixada aí pelo ouro de quem é a pessoa misteriosa que ele tem conexões e quer contar mais sobre as armas ancestrais. Alguns dias se passaram e você pode ver que as pessoas na capital das flores estão mais felizes agora. O Monosuke é reverenciado como Shogun por todos e em um momento de pausa dos seus afazeres como um Shogun, ele vai atrás de Zoro para treinar mais na arte da espada apenas para descobrir chocado que Zoro, Luffy e todos os outros partiram sem se despedir apenas dele e de Kinemon. Eu creio que o fato do Luffy não se despedir deles é muito pelo tempo que eles passaram juntos e essa partida também não é um adeus e sim um até logo. Notem uma coisa galera, Oda está sim configurando um grandíssimo retorno ao país deu ano. Percebam como ele deixou também muitas sub-tramas de fora que não foram explicadas ainda. Não tivemos um brinde de Jinbe, o Zoro não visitou o túmulo do Ryuma, não sabemos o destino de Hawking, Espero, Espero, Jack e mesmo os Yonkos. Mesmo o Zoro e Ryori não tiveram ainda um momento de despedida porque foi bem legal. Eles passaram muito tempo juntos na primeira parte do Arco do Ano só para a amizade deles sumir assim do nada. Mesmo um pequeno painel de piadas dos dois seria muito bom de se ver. Claro que essas coisas podem ser explicadas ao longo da jornada, quem sabe em memórias e também eles ainda não zarparam. Então temos tempo para algumas coisas. O ceifador do Zoro era apenas a alucinação de quase morte? Bom, não sabemos. Então ainda teremos mais respostas vindas de Wano. Fora os grandes plots, como as fronteiras fechadas, Pluton, Joy Boy e os Kozuki. Vemos então Luffy, Kid e Lau no porto Tokagi. O Lau está dizendo para o Luffy mudar o dia em que eles vão partir do país. Deu ano porque agora a aliança deles definitivamente acabou. Mas o Luffy quer partir hoje. Eu fico feliz de ver o Lau tomando um caminho diferente do Luffy. Assim como o Kid. Eles agora obviamente são rivais, mas também amigos. E aquela coisa deles chegarem juntos na última ilha começa a tomar forma a partir desse ponto. Agora eles decidem escolher rotas diferentes do Pose que está fixada em Nordeste, Leste e Sudeste. Kid e Luffy que são meio parecidos, meio cabeças de vento, escolhem Leste. E o Lau muito esperto vai para Nordeste. O Kid e o Luffy escolheram do meio pensando que seria a que mais avançaria na grande rota. Mas na verdade é o Nordeste que vai em linha reta na Grand Line. E o Lau zumbando deles é o melhor. Por fim o Luffy depois sofre sua primeira derrota como um Yonkou. E ela veio de um sorteio contra o Kid para ver quem iria para o Leste. Luffy acaba ficando então com a direção do Sudoeste. Agora isso aqui ficou muito legal hein galera. Quem viu o meu vídeo sobre o capítulo extra, a jornada para o Luffy deve se lembrar de uma coisa muito legal. Lá foi revelada a suposta localização de onde estaria o último Road Poneglyph. eles nomearam três ilhas específicas como possibilidades. Se você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui no card. Então dá um confere. Mas as dicas foram Elbaf, Terra dos Gigantes, Ratnozu, a Ilha do Barba Negra e Vila, uma ilha tomada pelos revolucionários. Eu acredito que o Luffy obviamente vai para Elbaf, Lau vai para Vila e Kid vai para Ratnozu. Isso é legal porque teremos foco nos três capitães agora porque todas estas ilhas tem coisas importantes para o enredo da trama de One Piece. Para fechar o ápice do capítulo Kid diz que os Yonkous são pé no saco mas o que mais irrita ele é ninguém menos que Buggy. E temos uma revelação e tanto. Vemos uma página onde tem Buggy, Crocodile e Mihawk no jornal e logo após o nome Cross Guild ou Guilda Cruzada. O Luffy fica surpreso ao ver isso e pergunta porque parece que eles são subordinados do Buggy agora. O Zoro olha para eles e diz que não acredita nisso principalmente não para Mihawk. O Lau diz que se o Buggy foi capaz de fazer esses dois seguirem ele então é apropriado chamá-lo sim de Imperador. Mas o Luffy responde dizendo que o Buggy é apenas um idiota. Eu falei que o Buggy iria recrutar o Mihawk mas eu vou ser sincero eu estava brincando e o Oda realmente fez isso. O Buggy vai ser rei dos piratas ainda hein galera. Como ele recrutou o Mihawk e o Crocodile? Bom, eu creio que tem muito a ver aqui com o Buggy se tornando um Yonkou e fazendo do seu governo uma espécie de porto seguro para esses piratas. Eu estou muito curioso aqui para ver a história do Buggy se tornando Yonkou. Uma coisa é certa tudo isto é para trazer o confronto de Mihawk e Zoro para mais perto. Mas não pense que para por aí porque recebemos informações sobre a guilda cruzada de Buggy. Parece que ele está colocando uma recompensa para os soldados da marinha e agora a marinha tem que ter medo até mesmo de civis que poderiam matá-los. Galera o Buggy colocando recompensas em fuzileiros navais é a coisa mais crua e capciosa de todos os tempos. Isso aqui é muito legal porque também existia um pirata real que fez o mesmo um pirata muito famoso que foi caçado por 500 dólares em retaliação ele fez cartazes com a cara do governador responsável por isso colocando uma recompensa pela cabeça do governador de 5 mil dólares seu nome era Jean Lafitte pirata que inspirou o Lafitte do Barba Negra isso é realmente genial um sistema de recompensas colocado nos fuzileiros navais é perfeito para a organização pirata do Buggy e ajuda a deter a marinha qual a recompensa de Sengoku qual a recompensa dos almirantes e a do Garp eu estou muito curioso para ver o que o Buggy está aprontando mas com o Mihawk Crocodile apoiando o Buggy ele ganhou muita influência nesse ponto mais do que qualquer outro Yonkou sem dúvidas por fim o Lao dá aqui de uma cópia do Poliglife Vermelho dizendo que eles também tem direito de tê-lo o Killer diz que eles precisam levar isto a sério para participar da batalha pela corrida do One Piece o Kid pergunta a Killer se ele está tentando dizer que eles agora deveriam tentar encontrar o homem com a ferida de queimadura mesmo que eles não tenham qualquer pistas sobre ele o Luffy acaba ficando curioso sobre isso mesmo para Robin e Lao que acaba fazendo uma expressão interessante aqui se você parar para analisar que basicamente pode ser que ele sabe de quem o Kid está falando ou que está apenas escutando a conversa sem saber de nada mas o Kid não fala mais nada sobre isso porque acabou de se tornar uma vantagem para ele é interessante esse personagem da cicatriz de queimadura pode ser um personagem completamente novo além da espreita o homem que conversou com o Crocus o pirata do tapa-olho que quando surgir na trama significa que o One Piece já caminha para o seu fim eu só espero que se for novo que esse homem com a cicatriz de queimadura não seja apresentado pelo filme Red mas é o seguinte a dica principal é que esse mistério surgiu logo após eles pegarem uma cópia do Road Polyglife então pode ser alguém capaz de dar informações sobre isso se for alguém conhecido quem poderia ser quem possui características de queimaduras ao Kiji que brigou com o Sakazuki sabemos que ele tem diversas queimaduras dessa luta inclusive perdeu uma das suas pernas faz sentido para a reação de Lau e Robin que tem conexões com ele mas convenhamos a Okiji é mundialmente famosa as pessoas sabem o nome dele e não faria muito sentido que ele tenha conhecimento também relacionado ao tesouro One Piece mesmo assim é uma possibilidade real e ele está ligado aos eventos de Ohara Sabo também tem uma cicatriz de queimadura vemos a reação de Robin que conhece Sabo melhor do que ninguém que passou dois anos do seu timeskip ali com os revolucionários Lau também teve contato com Sabo lá em Dressrosa a questão é porque o Sabo teria também informações sobre o tesouro One Piece que daria vantagens a quem o encontrasse é a mesma questão do Okiji mas a dica também pode ser no local que esses piratas se encontram a Okiji deve estar em Ratnozu e Sabo em Vila não podemos descartar também um sobrevivente de Ohara quem sabe Clover porque ele e os estudiosos ficaram na árvore enquanto ela queimava ao redor deles e o resto de Ohara foi completamente destruído se ele sobrevivesse faria total sentido que ele fosse o homem com a cicatriz de queimadura eu já fiz uma teoria bem legal galera sobre os revolucionários terem salvo algumas das pessoas de Ohara o que faz bastante sentido eu vou deixar ela aqui no card para você dar um confere mas o Oda disse em uma entrevista também que ele pode trazer qualquer personagem de volta todo personagem tem uma chance de retornar talvez a pessoa com a cicatriz de queimadura seja assim alguém de Ohara e para fechar o capítulo ele termina com o Momonosuke gritando se Yamato também saiu mas Yamato estava no telhado e grita para Momonosuke que é hora de partir com Luffy que é hora de viver com o Kozu que eu dei parece que Yamato está tentando copiar Odem se segurando a uma corrente por dias para conseguir embarcar no Sunny mas se dando muito mal porque diferente de Odem Yamato tem uma curva no visto seria bem legal ver essa cena agora uma curiosidade Yamato foi confirmado no bando nesse capítulo e eu posso provar para vocês e essa prova não está nem mesmo nessa fala aqui do filho de Kaido que vai zarpar com Luffy mas a dica principal está algumas páginas atrás o Momonosuke quando sai procurando todos os chapéus de palha grita os nomes dos tripulantes na ordem em que eles se juntaram ao Luffy e quem ele mencionou por último Yamato então a adesão de Yamato está confirmada meus amigos temos mais um tripulante oficial para os chapéus de palha completamente anunciado nesse capítulo e é isso mais um capítulo muito bom eu quero saber como é que o Oda vai terminar o One Piece em 3 anos porque só nesse capítulo ele colocou uns 180 mistérios quem é o homem da cicatriz de queimadura quem é o homem que o Karibou quer contar os mistérios sobre as armas ancestrais o que é Pluton porque o Oden quis abrir as fronteiras o que o Sukiaki falou para o Momonosuke nem isso sabemos tem um capítulo de um bilhão de mistérios e o Oda quer terminar em 3 anos você não me engana não o Oda o One Piece vai durar mais 10 anos é isso espero que vocês tenham gostado tem alguma teoria fez um review bem legal por favor compartilhe conosco aqui nos comentários quero saber sua opinião se você gostou desse vídeo então deixa o like até a próxima valeu por assistir fui Tchau Tchau